Salve, família! Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês um novo aplicativo se você quer dar uma diversificada aí nos aplicativos de ganhar dinheiro pela internet, que é o Clip Claps. Esse aplicativo, ele já tá há um tempo no mercado, mas poucas pessoas aqui no Brasil conhecem. Então assiste o vídeo até o final. Não esquece, família, se você curte sempre assuntos de renda extra, seja bem-vindo ao canal e se inscreva aqui no Planeta Mágico. Não esquece de ativar o sininho das notificações pra ficar por dentro de todos os vídeos. E assim que a gente lançar um vídeo novo, você vai ser notificado e automaticamente quem chega cedo bebe água limpa. Família, se você tem um bom coração, deixa o likezão, afunda o dedo nesse like que dá uma moral bruta. Então vamos lá. Esse novo aplicativo aqui, ele tem um detalhe muito especial. Esta promoção aqui está disponível tanto para Android quanto para iOS, que tem disponibilidade de baixar. Eu tô deixando o link na descrição desse aplicativo aqui, que é o Clip Claps. Ele é um aplicativo também semelhante aos concorrentes aí, que é de vídeos. Normalmente a maioria dos vídeos que são colocados aqui são vídeos de comédia, então são muito legais. E esse aplicativo é muito famoso em outros países, tanto que ele remunera apenas em dólar, ou seja, em doletas. E você consegue fazer o saque diretamente da sua carteira do Paypal. Então vamos lá, família. Quando vocês começarem no Clip Claps, automaticamente você tem alguma opção de ganhar dinheiro. Você tem essas tarefas diárias que você consegue fazer assistindo vídeos e ganhando Clap Coins. Você ganha também moedas do Clip Claps que você troca por dólar ou por outras recompensas. E esse dólar você vai sacar diretamente da sua conta do Paypal. Bom, normalmente tem um prazo aí de 5 a 10 dias úteis pra cair. Tudo que é Paypal é um pouco mais demorado por conta de ser transações em dólares, beleza? Detalhe, família. Tem muitos vídeos do Clip Claps na internet que é tentando burlar o sistema, essas coisas. Sempre que você tentar burlar, tenta de forma legal em divulgação e não extrapolando aplicativo. Porque o aplicativo é inteligente. Ele entende quando uma conta é legal e segura ou quando uma pessoa tá querendo burlar. Então toma cuidado com a ganância aí, porque realmente pessoas que tentam burlar aplicativos normalmente acabam perdendo a conta. Não é uma ciência exata, mas a gente sempre indica a fazer todo o procedimento de forma correta aqui no canal. Isso pra todos os aplicativos, tá? Então você tem a opção de ganhos de Clap Coins aqui e ganhar recompensas. Ou indicando equipes aqui, ó. Você tem as suas equipes que você consegue indicar. E toda pessoa que indicar que entrar com o código de vocês, automaticamente vocês ganham baús aqui. Olha que legal. Você vem em Clatim e resgata os baús. Automaticamente, resgatando baús, esse aplicativo também remunera por sorteios que você vai conseguir resgatando alguns baúzinhos, tá? Então como que funciona? Você vem aqui na parte de recompensas. Dentro de recompensas tem essa opção de resgatar. Você vai colocar resgatar e você vai colocar um Clap Code, que é o código que tá passando aí na tela. Ou que você vai achar aqui nos comentários. Normalmente a galera se ajuda aqui e coloca nos comentários. E um vai colocando o código do outro para indicação aí, beleza? Depois que você fizer isso, você pega o seu código, que vai estar exatamente aqui, ó. Nesse diamantezinho aqui, Clap Team. Meu Clap Code copia e comenta aqui nos comentários, tá família? Você também tem a opção de clicar em convide amigos, divulgar nas suas redes sociais aí para começar com o seu código, para já começar ganhando, beleza? Depois que você fizer isso, você vem nessa opção de recompensas e você vai abrindo os baúzinhos. Esses baúzinhos que você vai abrindo aqui, ó, você vai ganhando direito a sorteios. Olha que legal. E cada baú que você abre, que por sinal eu adoro abrir baú, né? Parece aqueles joguinhos que você joga que tem recompensas. Você vai ganhando e vai trocando essas recompensas por sorteios e ganhando saldo em dólares, ganhando Clap Coins. Que automaticamente vão fazer você trocar pelo saldozinho aí e também curtir o aplicativo. Eu sempre falo no canal aqui. Se você já assiste vídeos, então dá uma priorizada para os aplicativos que pagam, que dão uma remunerada. Porque você vai assistir vídeo, vai se divertir e ainda vai ser remunerado por isso. Tem outros aplicativos aqui no canal, então dá uma folheada aí nos vídeos do canal que você vai curtir bastante. Abriu aqui alguns baúzinhos que você vai ganhar diariamente. Tem bastante recompensas. Você também tem a opção de rodar a roleta aqui, que eu adoro. Que você também pode ganhar saldo em dólar ou também pode ganhar moedinhas. Olha lá, ganhei 5 centavos de dólar. Você faz essas missões diárias que ele sempre disponibiliza para vocês. Você desce um pouquinho aqui e olha, você libera alguns sorteios. E dentro desses sorteios, automaticamente você pode ganhar até a quantidade de dólares que está estipulando aqui. Então esse aqui eu posso ganhar até 10 dólares. Você escolhe qualquer lugar, vamos escolher aqui do meio aqui como padrão. E automaticamente eu ganhei 20 centavos de dólar. E aí você vai fazendo isso, vai farmando e vai trocando. E depois faz o saque para a sua carteira do Paypal. Família, não esquece, se você não é inscrito no canal ainda, clique no botãozinho de inscrever-se. Que aqui você aprende muito e muitas estratégias de como ganhar dinheiro trabalhando em casa. Todos de forma honesta. Então valeu família, até o próximo vídeo. Abraço, fiquem com Deus, tamo junto e tchau. E se você acabou de ser inscrito por conta desse vídeo, seja muito bem-vindo à família Planeta Magi. A família que mais cresce no YouTube.